Bíblia. Somente a Bíblia? Texto extraído da revista Pergunte e Responderemos De autoria de Dom Estevam Bettencourt A alegação dos irmãos protestantes de que seguem somente a Bíblia pode tornar-se ilusória e até pretexto para fazer precisamente o que a Bíblia proíbe. Assim, por exemplo, no informe JB do Jornal do Brasil de 10 de outubro de 1993 lesse o seguinte Picareta Divino Nasser estava na sala do PP na Câmara quando Itsu Takayama anunciou solenemente Vou lá pegar os dólares. Segundo o relato de Nasser, Takayama não se abalou diante dos argumentos de Álvaro Dias para demovê-lo de se vender ao PSD Sou evangélico, li a Bíblia e ali não vi nada que me impedisse de receber o dinheiro disse o deputado Inventou a teologia da corrupção Se esta notícia merece crédito, observa-se que o irmão protestante usou de sofisma pois, na verdade, todo tipo de corrupção é condenado pela Bíblia Confiram-se os textos de Romanos 1,18-32, 1 Coríntios 6,9-S A irmã Ivone Gebara, por sua vez, ao defender o aborto, diz simplesmente que o Evangelho não trata disso O Evangelho é um conjunto de histórias que provoca a misericórdia e ajuda na construção do ser humano Verdade é que a irmã Ivone Gebara, sendo católica, segue a palavra de Deus que vem pelos canais da tradição oral e da tradição escrita, Bíblia Por conseguinte, não pode basear seu modo de pensar apenas na letra do Evangelho Ela deve saber que o aborto sempre foi tido como crime pela tradição cristã Mesmo que quisesse seguir apenas o Evangelho Ela não poderia esquecer que, em Matos 19,18 Jesus repete ao jovem rico os mandamentos do decálogo, entre os quais o de não matar A Bíblia, sendo um livro, carece da vivacidade da palavra oral Daí ser ela sujeita a interpretações mais variadas e subjetivas É de crer que muitos protestantes, julgando estar seguindo a Bíblia Estão seguindo seu próprio alvitre, abrilhantado por citações bíblicas Por isto, muito sabiamente o Senhor Jesus confiou à sua Igreja a missão de guardar e transmitir autenticamente as Escrituras Sagradas Para tanto, assegurou ao Magistério da Igreja A sua assistência infalível, penhor de genuína interpretação do texto sagrado Conforme Mateus 16, Lucas 22, João 21 e João 14